Minha flor, minha flor, eu posso cantar Eu sou o filho de Deus Abre o mar pra eu passar o fim Júlio, você não está no primeiro propósito batizado Você crê no Senhor Jesus Cristo Como o único insuficiente salvador da sua vida Mediante a sua condição e perante a sua testemunha Batize-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo Eu sou o Senhor, o Filho e o Espírito Santo Eu sou o Senhor, o Filho e o Espírito Santo